Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pixelmon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora com o Jipinho. E o Super Mega Diperon. Conseguiram galera? Então clica aí no botão de gostei. Que se a gente chegar em 4 mil likes, a gente vai fazer uma lã que meio que competitiva entre atos, onde vale trocar ataque e usar itens. Só que vai valer Dynamax e Mega Evolução, tá gente? E eu não sou o maior fã de batalha com Dynamax, tá? Então bora chegar em 4 mil likes e agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido, galerinha. Nós estamos aqui pra fazer um vídeo bem legal, que basicamente a gente vai ter 2 packzinhos de Lucky Pixelmon, só que vai ter uma coisa diferente. Ah, qual? Bom, a gente só vai poder utilizar um Pokémon lendário, porque hoje a gente pode trocar ataque, pode colocar held item nos Pokémon, pode colocar IV e pode colocar EV, beleza mano? Beleza. Ah, tá, ok, ok. É como se fosse uma Lucky Pixelmon competitiva. Ah, e vai valer trocar Pokémon no meio da batalha, beleza? Tipo, como se fosse competitivo mesmo, tá? Tá, beleza, beleza. Não pergunta. Ah, é verdade, é trollagem hoje? Não é sempre trollagem. É trollagem hoje? Ah, é. Galera, é o seguinte, se vocês conseguirem chegar em 4 mil likes em 24 horas, eu vou fazer um vídeo nesse daqui de competitivo, digamos, entre aspas. Ai, ai, Xará, que é a Lucky Pink, tá? Pink é... A carinha do Xará, triste? Mano, eu vou fazer hoje essa Lucky Pixelmon com a carinha do Xará, mano. Hoje não escapa, mano. Amanhã eu vou gravar um vídeo com a carinha do Xará na Lucky. Essa é a Lucky Pink, tá? É o que tá me perseguindo. Tá, 4 mil likes, né, demorou? Então, vamos lá, mano. Lembrando, só vale um lendário, tá, no time. Então, pense com carinho, fechou? Eu posso não, já, lendário? Pode, mano, você que escolhe, mano. Tá. Caraca, meu primeiro Pokémon veio um Shime, qual foi, mano? Hum... Ah, mas eu posso capturar, tipo, vários. Não, pode, pode, pode. Ah, e vale evoluir também, tá? Podem evoluir o que vocês quiserem aí, beleza? Ok. Hoje é pra ver, tipo, os Pokémon em batalha mesmo. Negócio doido. Beleza. Oh, Pikachu, vou capturar você, Pikachu. Nossa, você é muito bom competitivamente, Pikachu. Eu gosto tanto de você. É mesmo? Vou capturar então. Ah, eu não gosto não agora. Vou capturar ainda também. Eu não sou... Ele é? Não. Eu falo o que é? Mano, juro, velho. Eu não sei, mano. Eu sou a pessoa que menos gosta do Pikachu na vida, mano. Sei lá. Eu sei. Eu sei, eu tô brincando. Eu sei que você não gosta do Pikachu. Não é nada aí, mano. Ah, mano, o cara já viu meu alternato. Qual foi, Chiquinho? É muito bom. Eu fico quietinho, né? Mas ele tem 30 mil metros de altura. Jogar a câmera no Trevor? Joga a câmera, né? Ó a câmera ainda, Trevor. Joga. Vou subir. Vou jogar a câmera aí. Vou subir. Então pega essa câmera. Ó a câmera ainda. Tá, eu não quero o Ganger. Sai, Ganger. Você não, Toggekis. Você não. Eu nunca mais vou usar você no meu time. Tá ouvindo? Nunca mais. Vai, vai. Vai no secreto, Fim. Vai. Não, eu não vou. Me recuso. Que isso, Fim. Me recuso, velho. Não dá chance. Vou dar PokéFoint. Eu não aguento mais. Eu já dei PokéFoint. Meu Deus, mano. É, abriu uma luck e desafiar. Abriu uma luck e desafiar. Qual foi, mano? Tá difícil. Ah, não. Você tá atrás de mim hoje, né? Hoje você quer que eu te use em batalha, né? É, Toggekis? Hoje é Jornatil. Tô te vendo, tá? Tô te vendo? Sai daqui. Não. O cara tá me espionando. Sai daqui. Uh. Jamais estaria espionando. Já posso te capturar? 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 Não te capturou tudo. Ah. O cara pegou um Clef. Vai ganhar B. Ah, gente. Só um Pokémon que não é valeu hoje, tá? Qual? Machamp? É, o Machamp. E aquele Pokémon é ridículo. Olha lá nisso. Olha nisso. Tinha vindo pra ele agora. Não, não, não veio. Mas é... Eu sei se você te falar, juro. É, falar nisso, eu vou fazer um short. Eu vou postar ontem pra eles sobre o Machamp ensinando a fazer. Ah, ia, ia. Você tá ligado, né? Que você deixou na memória de várias pessoas isso. É, eu tô ligado. O que estão fazendo aí? Por aí. Esse Machamp aí tá causando por aí. Porque as pessoas não sabem, né? Mas se eu não me engano tem que estar com o mesmo nível, né? Afim, o nível maior. É, é que eu fiz Suri, mano. Não sei se o Sharecode entra também, não. Mas tipo assim, se o meu Pokémon tiver level menor e o Trevinho tiver o Machamp, por exemplo, não funciona, tá ligado, mano? É. Vai falhar. Daí tu fala, Af não foi, né? Af não foi. Mano, dá pra ver aqui, gente, abdão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabiam que esse Pokémon aqui tá sendo muito usado competitivamente? Xinguilinho? O ele ou o... O Murkull, o Murkull. Cadê o Murkull? Cadê? Aqui, ó. Mano, e não é a forma evoluída. Ah, é essa forma aí, tô ligado. Essa forma pequenininha, não sei porquê, velho. Um amigo meu falou que ele tem uma habilidade muito OP, mano, que é melhor que a evolução dele. É, eu não lembro porquê. Acho que é porque a evolução dele não pode segurar, é violete. Sei lá, eu não vi muito bem. Não dá pra tu dar, então, né? Não, mas tem que ser envejecedo aí, mano. É muito pra mim daí. É envejecido? Ah, é campeonato de Pokémon daí, que... Acho que é batalha em dupla daí, lá, 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 lá. Ah, qual o Dragapult que tu pegou hoje? Eu não peguei, Dragapult. Gira que eu não peguei. O cara sempre acha que eu peguei. Fala o Miku, Supergolfi, vai. Eu não peguei. Você não pegou o Miku? Não peguei o Miku, por enquanto. Acabou de vir. Por enquanto. Acabou de vir pra ele. Não veio, mano. Pra caralho, o Miku Zela, nossa. Mano, hoje não pode vir muito lendário. Não tá vindo muito lendário o mesmo, tá ligado? Sei lá. Mas eu capturei pra ver qual que... Ah, outro Miku. Não, só pode capturar um, meu. Pode capturar um. Uh, esse daqui é bom, meu. Uh, esse daqui é bom. Esse aqui. Esse aqui é bom. Esse daqui é bom também. Esse daqui é bom. Será que pode deixar sair um pouquinho, não? Não, não vai pôr chane. Não vai pôr chane, não. Vai. Não vai, não. Mas vai botar ponta amarela? Boa, vou. Tá, mano. Eu já abri um pack de look, gente. E vocês? Ai. Quantos já abriram? Um pack de 16. E vocês de quem? Eu já abri um pack e meio. Caraca, eu sou que bateu até atrás, mano. É, pra pensar um monte do meu time. E você não ouviu? Deixa eu abrir um monte de abre. Como foi? Tem um machoque na minha frente, é crentino? Não, eu vou usar. Sério? Captura, você não vai poder usar o machoque daquele lá. Até me afastei um pouco do spawn ali, mano. Pra galera não ver. Acho que... Acho que ia sei qual lendário eu vou usar, hein. Cara, ia falar pra você que eu... Não sei o meu, mano. Ah, você nem vai de lendário. Você sempre sabe. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Como assim? Como assim não vou de lendário? Você sabe que você não vai falar assim? Não vou de lendário. Não sei ainda, mano. De verdade. Não sei ainda significa que não vai. Não sei. Eu tenho que dar uma olhada nos pokémons depois, mano. Mas veio muito lendário pra você? Juro que não veio, mano. Juro que hoje não veio muito lendário pra mim, mano. Não é zoeira. Ah, esse daqui talvez pode ser. Tamanho não importa, né, pro pokémon, né? Não importa. Como assim? É só estético, mano. Ah, é. Pô, o tamanho é só o tamanho dele, mano. Não importa muito, não. Ah, tá. Importa, né? Certeza que importa. Certeza. Certeza. Nossa, mamãe, não vem nada pra mim também. Esse daqui é bom. Esse pokémonzinho é legalzinho. Vou levar. E esse outro é bom? Ah, vem você de gelo, mano. Da Armanitan? Ah, ele mesmo, mano. Nossa. Ele de gelo é mó legal. Ele normal também é da hora. É aqui, né? Não é aqui. Todos os pokémon que eu lembro que tu pegou, eu tô capturando também. Ah, esse cara. Mas o time perdeu o fim no Poké Scand. Ah, ô. É esse, cara. Só falta dizer que tá proibido usando. Tá vendo esse cara deixar na... Cara, vai usar todo o time, Silvio. Não, tô usando o que eu lembro, tá vendo? Esqueci? Fala pra nós, Silvio. Fala, fala, fala. Fala, fala. Ah, esqueci. Esqueci? Pareceu minha ou é um pokémon gigantesco ali atrás? Aham, um Weillard. Cara, você é bom. Você eu vou levar. Se não vier nada, talvez eu utilize você. Você também é legal. Eu vou utilizar você. E quem seria você? Vamos lá, uma peça no chat é lendário, tô ligado. É lendário. Ah, ratana, velho. Eu precisava tirar esse mod de mostrar. Sim, eu não gostei dele. Você, galera, que tá vendo o vídeo. Vocês preferem com esse mod de mostrar ou sem, mano? Que se vocês curtirem sem, eu vou tirar daí, mano. Ah, cara, tem um Kylox, será? Cara, tem um Kylox, será? Não é o Shadow, né? Não é o Shadow, é, não é o Shadow. Nossa. Se alguém pegar o Kylox Shadow, moi, acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo, Luke, falando isso. Cara, já abriu. Acabou mesmo. Ah, qual foi, mano? Só eu que tô abrindo, mano. É? Ah, velho, qual foi, gente? É, pros pauvam mesmo. Vou capturar tudo que tem na minha frente aqui. Por quê? Ah, vai que eu tenho ideia de usar isso. Vai tu. Você, eu não quero, eu não quero. E veio outro. Vamos levar? Vai que, né? Falta um 24 aí pra mim, mano. Tá bem. Ah, eu não gosto de você. Shadow também não sou o maior fã. Você também não sou fã. O Shadow serve só pra sincronizar, mano, né? Ah, eu não sou o maior fã desse Pokémon, não. Eu não sou nem zoeira, velho. Espera, tá no spawn? Eu acho que eu fui muito longe. Eu tô meio perto, você já tem fé em mim, vai. Oi, eu fui. Eu vim. Ah, tem todo mundo aqui. É, ali pra trás, tá ligado? Eu confio que é pra cá. Tá. Uh, você é bom. Você é muito bom. Nossa, esse Pokémon é bom. Ai, vem o Machamp pra mim. Não! Osoramari, ganhar dinheiro. Tirou valenta na porta, na dica que não deixaram eu usar. Não! O meu Machamp, não! Uma pena que não vale, né? Não, velho. A minha criação! Vou cortar, né, meu filho? A minha maior figarice no mundo de Pokémon! Com uma pena. Não! Estou triste. Tá indo agora. Ah, não achei, velho. Vou... Mano, tá aqui do lado, gente, o Usman. Aqui do lado aonde? Sai aqui, ó. Sai reto aqui, ó. Aham, aqui. Meu Deus, gente. Ah, o cara tem uns amazenta, velho. Qual foi? Achei, Trav, achei, achei. Tá, faltam quatro Lux, mano. Nossa Senhora, né? Não é problema, hein? Eu quero usar você, eu quero usar você. Sei não, meu time, viu, galera? Eu quero usar você. Sei não, viu? Deixa eu ser legal se o Pokémon é legal. Ai, nice! Na última luck veio o Pokémon. Veio meu lendário na última. Veio meu lendário na última luck. Promete? Aham! Olha o chat. Lendoro não, né? Não, Lendoro não, né? Ah, ele me reba. Ele me reba. Gente, ó, vou dar uma definição em vocês. De 0 a 10, como que tá os Pokémon que vocês pegaram? Tá legal? Não sei ainda, velho. Ah, legal, tá legal, tá legal. Acho que tá legal. Tipo assim, o meu poder é um pouco melhor, eu acho, tá ligado? Ah, o meu também, mas tá legal. Eu não sei qual time que eu vou fazer, mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos trocar os ataques. Colocar item e aí a gente vai pra batalha, galera. Vamos ver quem conseguiu montar o melhor time aqui, mano. E ganhar, né? É óbvio, o importante é o vencedor. Vocês sempre gostam quando eu meio que explico os Pokémon pra vocês, né? E seguinte, a gente tá montando aqui o nosso time. Mesmo que eu perca, eu vou tentar montar o melhor time possível, beleza, mano? Eu vou usar dois Pokémon aqui, mano, que eu aprendi recentemente, mano. O primeiro deles é o Alomomola, que é um Pokémon muito chato, galera. Ó, a nato que a gente vai usar pra ele é Bold. A habilidade, a gente vai usar Regenerator. A gente vai colocar, mano, 40 pontos em HP. Vamos colocar 252 pontos em defesa. E vamos colocar 216 pontos em Special Defesa. Vamos maximizar os IVs. Vamos colocar Wish. Vamos colocar Toxic. Isso daqui vai ser um chato, galera. Vai ser um Toxic. Aí eu vou colocar um Protect. Um Protect. E um Scout, mano. E o nosso held item do Alomomola vai ser uma Leftovers, eu acho, mano. Left... Cadê os held itens? Aqui. Vai ser uma Leftovers ou um Rock Smash, mano. É Rock Smash. Um Rock Helmet. Que Rock Smash? Aqui, um Rock Helmet, mano. Um desses dois eu vou utilizar, tá ligado, mano? Heldin de Bobbocobomb. E é... Acho que eu vou colocar Leftovers mesmo. Tá. O próximo que eu vou fazer agora, galera, é a Clayfairy, mano. Que é um Pokémon que eu gosto muito do tipo fada, mano. Tá. Clayfairy. Se não me engano, eu vou usar ela com Magic Guard mesmo, né? Tá certo? Aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os pontos. Vou colocar 252 em HP. Mano, eu vou usar um time defensivo. 252 em defesa. Defesa física. E 4 pontos em Special Defesa. 6 pontos aqui. Aqui, vou colocar Bold. Vou colocar Magic Guard mesmo, mano, que é bem bom. Aí agora, Stealth Rock. Moonblast. Vou colocar Soft Boil. Soft... Oh, meu Deus. Soft... Oh, meu Deus. Não sei escrever. Aqui, beleza. E o próximo item vai ser um Calm Mind. Vai ser um Calm Mind. É isso. Tá. E eu vou pôr também, acho que uma Leftovers. Ah, sumiu. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar a Leftovers na... Na Clayfairy, tá ligado? Vou usar, galera. Vai ser o Landorus, mano. Caraca, que ele não tem Shareforce, mano. Eu jurava que ele tinha, mano. Mas beleza, mano. Vou colocar ele, mano... Hum... Nossa, galera. Na versão Uber dele faz assim. Caraca. Caraca. Tá, legal, mano. Nossa, é um Pokémon legal até. Só que todo mundo usa ele com Shareforce, mano. Só que, infelizmente, ele não tem aqui nessa versão. Caraca. Tá. Eu vou pôr ele aqui, ó. Monotype, então. Vou pôr Tímido. Tímido. Vou colocar... 252 em Special Attack. 252 em... Oh, meu Deus. 252. 252. E aí, em Special Defesa. Mano, beleza. Nice. Queria muito usar um Shareforce dele, galera, mano. Aí, agora, um Earth Power. Eu vou ter que trocar um Pokémon, provavelmente, mano. Ah... Sludge Wave. Sludge... Oh, meu Deus. Não sei... Não sei escrever. Beleza. Vou colocar aqui um Focus Blast. Não sei não se o Pokémon vai ficar bom, viu, mano. Focus Blast. E agora, um Rock Slide. Um Rock Slide. Deixa eu dar uma olhada como ele ficou. Ah... Hum... Ele poderia ser até com Antifísico também, né, mano? Poderia, tá. Mas eu vou fazer ele assim mesmo, mano. Acho que vai ficar bom. Linguinzinho, galera, mano. A gente vai fazer ele, mano. Olha esse Pokémon, mano. Esse Pokémon aqui, ele é bem interessante, mano. A gente vai fazer ele, Jolie. Vamos colocar 252 em Speed. E 252 em Attack, tá ligado? E 6 pontinhos aqui em HP. Vamos colocar Belly Drone. Vamos colocar... Icicle Crash. Cadê? Icicle... Cadê? É... É... É muito poder com Ice, mano. Calma. É... Icicle Spear. Icicle Spear. Nice. Substitute. E no último poder, a gente vai colocar um Zen Redbutt. Nice. Aqui de item, a gente vai colocar uma Salak Berry. E... Nice. Ali no coisa, a gente vai colocar uma Life Orb. Nice. Nós temos 4 Pokémonzinhos muito legais, mano. É isso mesmo. Agora, o Gengar, mano. O Gengar. Eu não sei se eu vou utilizar esse Gengar não, galera. Que eu ia precisar fazer ele, mano, com a Gengarite daí, tá ligado, mano? E não sei se vai ficar muito bom só o Gengar, tá ligado? Vamos lá então pra batalha, galera. E vamos sortear quem vai batalhar contra quem, beleza, mano? Quer apostar quantos que vai ser eu? Vamos ver. Quer apostar quantos? Tá, Master Ball. Aí, eu e... E o Trevor e... E o Chiquinho? Tá, vamos lá. Vamos ver, vai. Eu quero ver o que o Chiquinho colocou de item. Trevor. Trevor sabe também, vai. Vai. Eu não sei. Você gostou. Valendo. Vai, valendo. Ah, ele é mais rápido, como assim, mano? Ah, o Scraft é mó forte aqui, ele é muito roubado. Ah, o louco. E ele parece o Deoxy, Chai. Ah, tava indo mais rápido por causa da minha habilidade. Tá, o Clef já foi de base. Pensa o que eu vou fazer. O Scraft é forte, mano. Eu tenho que escolher bem. Mano, ele tem Mox aqui, ó. Eu tenho que escolher bem. Pokémon da Peach, hein? Com muita Peach. Fissure, fissure, fissure. Não tem. Fissure, fissure. Confia, confia. Não tem. Tá. Ah, então... Parece tão fixo que tem... Tem Toxic, mano. Sério? Confia. Não entendi. Vai dar dano. Nossa, o Trevor tá brigando muito forte ali, ó. O Trevor tá brigando muito forte ali, Jaramana. Jaramana. Ah! Ele tá brigando muito forte. Vamos ver? Tô percebendo. Drain Punch. Ele tá recuperando vida ainda, mano. Drain Punch. Sai fora, mano. Tá. Nossa, mas olha o Poison. Quanto que tá dando de dano no Trevinho, mano. Meu Deus. Ah, não. Ele tem Counter. Mas qual... Mas qual será que eu vou usar agora, né? Qual será que você vai usar? Qual será que você vai usar? Ai. Acertou! Ele só tinha coisa foguimofisca também ali. Tá, vamos ver o próximo, mano. Tá, o próximo. Deixa eu ver o que eu vou usar. Tá. Espertinho. Espertinho. Não vale. Espertinho. Ah, ele vai se bufar. Nossa! Ele vai ficar muito forte, será? Nossa, eu acabei de fazer a pior coisa na minha vida. Nossa senhora. Nossa, eu acabei de cometer o pior erro da minha vida. O que você usou? O que você usou que eu não li? Ah. Eu usei o pior. O que você usou? Acabei de cometer o pior erro da minha vida inteira. Mano, ele me prendeu num ataque, sabia? É, o Icoi me prende por três turnos. Deixa eu ver. Calma. Ah, é verdade. Ele pode trocar o Pokémon, né? É verdade. É uma ideia muito louca. Nossa, peraí, então. Nossa. Oh. Ah, não! Você estava tentando. Mano, você estava aqui, galera. Ia trocar tudo. O Trevo ia ficar muito fraco agora, tá ligado, mano? Nossa. Nossa. Ele trocou tudo agora, né? Não, ele não trocou. Tipo, é que você não estava abufado. Nossa, mas o seu Chandelure ia ficar inútil daí, Trevinho, basicamente, mano. O especial ataque zerado, basicamente. É, basicamente ele ia ficar zeradão, mano. Meu Deus. Ah, vai de trocar, mano. É isso que é isso dos negócios que vale ficar tragado, mano. Espertinho, né? Se o ladar usar vazenta, tirar o Vinho, nada melhor. Veio algo mais que usar as amazentas. Raiden Power é incrível, hein? Eu não gosto muito de Raiden Power, sabia? Não sou o maior fã das amazentas e Volcarona. Volcarona é forte. Volcarona é bem forte. Ela não vai servir pra nada. Ah, ela vai ficar mais sábado agora? Não vai. Não ficou mais rápido. Ah, ficou. Ficou, mas eu acho. Tá. Dá um crunch, tá. Chandelure! Chandelure! Subiu agora, quase isso. Chandelure! Dracovus! Mais amazentas. Tá bom, tá bom. Acontece, acontece. Ah, e agora é batalha de irmãos aqui, tá? Ele me prendeu no ataque. É, que ótimo que foi um ataque bom. Substitute é, safado? Sem problema. Tá, não tirou muita vida. Você segue. Em bom campo, é? Você segue, Substitute. Não, é fire spin. Fire spin é muito campo. Não. Por que você não deu o ataque, Chiquinho? Oi? Por que você não deu o ataque? Ah, mas não é fire spin. Aquilo tem muito dano. Fire spin, ele deixa... Não, calma, posso fazer isso? Tem o Malamarzinho. Ai, ai. Tem o Malamar. Pichu's Rain? Ah, não sei. Eu posso fazer algo, mas... Pichu's Rain, porque é só o que eu posso usar. Mas esse ataque é bom, mano. Mano, você tinha muito dançado do ataque elétrico ali, Chiquinho, mano. Do... Do Dracovist, mano. Tu não tinha ataque elétrico no Dracovist? Quer dizer, o... Draco do Volt? Draco Zolt, Draco Volt. Volt, Draco do Zolt. Mas eu queria fazer outra coisa, mas não deu certo. Tá bom, não tem importância. Tá, vamos lá então, Trevinho. Eu encontrar você agora. Preparado, mano? Preparado, Vinho. Vamos lá, então. Em 3, 2, 1 e valendo. Vamos ver. Ai. Tá, eu vou entrar com um Stealth Rockzinho, mano. Por que você me botou uma Clefairy, mano? Nem uma Clefable é. Ai, eu esqueci. Em minha defesa, eu esqueci. Esqueceu, é? Eu falei assim, é uma estratégia sua? Alguma coisa? Mano, eu juro. A Clefairy e a Clefable, elas sempre me confundem, mano. Eu sempre acho que uma é a evolução da outra, tá ligado? Tá, vamos lá. Vai. 3, 2, 1 e valendo, vai. Você quer acertar a Hazard mesmo, né? Ah, é bom. Vamos ver. Tem que ser chato. Dá um Stealth Rock aqui agora. Pra que ele vai trocar coisa agora, eu vou dar um Blast aqui. Você conta dano? Nossa. Nossa, é forte, mano. Clefable é forte, tá? Eu tenho que lembrar que eu posso trocar de Pokémon se eu quiser também, né? Nossa. Ah, vou piorar a minha vida. Agora é o Blast. Você para de se bufar? Acho que vai dar hit kill. Nossa. Você para de se bufar? Nossa, mano. Você para de se bufar? Ai. Nossa. Nossa. Nossa, é muito forte, mano. Tá, mas agora ela só vai levar. Tá. Ah, mas já perdi, basicamente, mano. Nossa. Deixa eu ver. Nossa, o que mudou foi a gente mó bom, mano. Mas foi só a Clefable, Treviu. Não, mano. Foi só a Clefable. Não, Tóxica. Separe. Tá. O Tóxica entrou. Ele vai dar Belly Drum, mano. Ele vai dar muito um Belly Drum ali. Tá, me protegi. Ele vai tomar do Poison. Vou dar um Scald. Ele vai ter que quebrar meu... Não vale? Oh. Não vale? Ah, mas... Mano, bugou. O quê? Bugou a batalha. Não, você me derrotou. Eu sei, mas eu não conseguia escolher Pokémon. Como assim? Eu não conseguia escolher Pokémon. Tipo, eu morri e você morreu ao mesmo tempo, tá ligado? Ah, então vai, vai. Volta do insta. Vai. Três, dois, um e... Valendo. Ah, não. Ah, não, mano. Não foi muito bom. Eu acho que foi. Eu sou gelo. Ah, gelo, né? Meu Deus! Meu Deus, eu tô com um monte de vida. Nossa, mano. O escadril tá... Ah, agora vai entrar essa vulcarona aí. Olha lá mais rápido aqui, ó. Vou levar. Ah, agora eu vou usar o Landro. Você tanca um golpe, né? Vou ser tanca um golpe. Vamos ver. Vai! Quase ganhei! Chiquinho, vamos morrer você? Vamos, vamos, vai. Vamos, vai. Ah, Chiquinho! Ah, meu Deus! Ainda bem que eu trevi o meu negócio da Clefair. Que é minha... Eu queria muito você jogar as coisas aí, cara. Nossa, meu time do Wolf tava muito bom, velho. Nossa, meu... Eu não ia ver, mano. Vai, Chiquinho! Três, dois, um e... O que é que sai da Clefable, mano? Nossa, Clefable, muito chata, velho. Aqui está o Fruokzinho. Você sai com esses spikes daqui, Chira? Spikes. Como você é fada, mas você também tem estilo, né? Hum... Eu posso fazer uma coisa. Posso fazer uma coisa. Tá, não vai me afetar. Vou dar um rapid spin. Vou limpar seu campo. Aí tá. E agora... Não seja por isso. Tá bom, eu vou limpar de novo, então. Calma, eu vou te derrotar antes. Aí eu limpo. Senão você vai colocar no campo até amanhã. Rapid spin. Deixa eu usar campo também, né? Ah, tirou os campos. Não, seja por isso. Ah! 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 Ah, mas isso daqui não vai tirar muito a vida dele. Ah, vai sim. Ah, eu sou o Wolf. Você nunca vai tirar muita vida dele. Vai sim! Nunca tira a vida, né? Draco Zold. Draco Zold aqui não vai coisar, Chiquinho. Eu sou... É terrestre. Ah, sim, mas... Fogo não te dá dano? Ah, não. Porque eu sou terrestre também. Ah, não. Então perdi isso aqui, já era. Earthquake. Ah, vamos lá. O que eu faço, meu Deus do céu? Vou continuar no Earthquake. Esse aqui vai dar dano. Nossa, quantos danos? Nossa, quantos danos? Vou trocar antes. Ah, perdi isso aqui já. Vou trocar. Tá. Ah, isso daqui entra. Eu não lembro. É lutador? Agora vou usar um wishzinho. Não morre. Agora vou recuperar minha vidazinha. O que que eu faço? Nossa. Recupera a vida. Vai, Luma Bula. Não! Tá. Eu quero usar... Ah, mas se eu usar isso daqui... Esse malamai aí, vai... Eu quero usar o pinguinzinho, mas não dá. Pois aí, meu. Mas se eu usar a Belly Tron, você vai me deixar fraco. Pois aí, meu. Você vai me deixar fraco. O Xerá sabe já como usar. Não vale. Pois aí, velho. Vale. Tá. Então é Feba, Moonblast. Nossa. Perdinho. Acabou a bofete. Ai, você colocou a bofete com Shadow Tag, hein? Eu vou acabar com o Xerá, mano. Eu vou acabar. Eu vou dar o Moonblast, mas eu vou tomar o dobro, mano. Tá. Recuperou ainda. Outro Moonblast que tá com Shadow Tag. Vai. Tá, me levou. É a hora, Chiquinho! Hora do pinguinzinho! Hora do pinguinzinho? Hora do pinguinzinho! Já viu esse pinguinzinho, Chiquinho? Já. É, eu gosto muito. Já vi, já vi. Eu gosto muito dele, mano. Porque ele é muito roubado. Ah, já era. Ele fica com uns mil de vida, mano. Nossa, mano. Não. Muito roubado, mano. Mano, eu gostei do meu time hoje, tá? Não, eu não gostei do meu time, mano. Tá muito roubado, Ofi. Não tá. O senhor é vício. O senhor é vício. Não tá roubado, Trevio. O senhor é vício. O senhor é vício. Mas você tá ligado que se você não tivesse me falado, eu ia jogar com a Clefairy? Ah, mas você teria ganhado do mesmo jeito. Podia só não ter parado. Eu juro que eu não ia perceber, tá? Juro pra vocês. Galera, então é isso. Eu tô pensando em fazer um vídeo, assim, de like Pixelmon. Só que daí vai valer uma coisa que eu não gosto muito de jogar, gente. O quê? Eu sempre falo que eu não gosto de uma coisa no Pixelmon em Pokémon. Vocês lembram? Não. Não. Eu não gosto muito de Dynamax e Gigantamax, tá ligado, mano? Ah, isso aí na próxima vai valer. É, só que na próxima vai valer isso. E também vai valer Mega Evolução, beleza, galera? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!